Minha mãe sempre me disse que o que é bonito é pra se mostrar. Meu pai também, meu pai também. Não foi nem minha mãe, foi meu pai. Meu pai sempre bateu na minha cara e falou, você é feio, cala a boca. Acabei de descobrir que tem um poder inacreditável. Consigo causar doença nas pessoas com uma distância segura. Ataque cardíaco. O que será que as pessoas da minha cidade fariam com 1.700 reais? Eu investiria mais nos estudos do meu filho. Eu pegaria a dívida. Eu gastaria tudo com droga. O Bolsonaro passou do meu lado e eu gritei muito. Ele me viu e eu mandei ele se fuder. Mandei com tanta força que até o segurança dele ficou me olhando. Eu mandei, mostrei com o toco. Eu mandei ele se fuder e ir pra casa do... Eu tenho uma pergunta pra você. Manda. Pensa. Se você fosse gay, me namoraria? Com certeza não. O que? O que? Não namoraria você. Por que? Porque você não faz o meu tipo. Que merda isso significa? O que? Ficou ofendido? Eu fiquei muito ofendido. Caguei pra você. Não é fã, é o Nike. Não é briga, é defender. Não é só gostar, é amar. Não é só modinha. Alex, muito obrigada por ter me excluído. Entendeu? Agora vá tomar no seu cu, seu filho da puta. Filho da puta, meu amigo. Alex, vá tomar no seu cu. Nunca quebre o coração de uma pessoa. Ela só tem um. Quebre os dentes, ela tem 32. Paz. Amigo, tá fazendo o que aí? Tô esperando o ônibus pra ir trabalhar. Ônibus? Sim. O que é isso? É um bichão grande, meio muito de gente, só 30, 40, 50 pessoas. Ah, que carrega pobres, né? Paz. Tchau. Tchau.